Bom, chegamos na Califórnia, já acabamos de sair do Texas Vai ter uma inspeção aqui, parece que é todos os veículos, não sei Então, vamos ver como vai ser, Ana Paula, bem quando a Ana Paula pega Bem quando eu pego o volante, sempre acontece as coisas Agora ela vai lá pra inspeção, vai falar com o oficial aqui, vamos ver como vai dar Bom, aqui fala que é inspeção, não sei se tem inspeção no Sloan Eu acho que não tá tendo bom Califórnia, Agricultura Inspection Não Ufa Mas ó a polícia ali, ó Olha lá, o cara tá lá, só de olho Ah, com certeza, né E aí, gelou? Gelei Meu Deus, quase... Agricultura, mas se é agricultura eles iam só checar, se tem muita coisa lá Meu Deus, passou na inspeção Ufa Passei, graças a Deus, ó Bora A gente já tá na Califórnia, e aí a gente parou nesse lugar aqui Que fala que é a maior parada da Califórnia, então a gente parou pra ver como é que é Mas aqui tem sorvete 5,29, desculpa, 2,7 e pouco 5,29 uma bolinha? Caraca, e não é nem de marca, assim, tipo... É deles Deles Aí aqui, ó, tem bastante coisa, mas não é igual a maior do mundo que a gente visitou Mas vamos ver se tem as placas aqui já pra gente já comprar a placa de... Nossa, um cafezinho não ia mal, hein? A gente vai no Starbucks pegar um cafezinho gelado Olha, tem um monte de pimenta Que legal Nossa, olha, que bonitinho 11, 13 dólares Aqui a pimenta é forte, né? Meu Deus, deve ser um cão Ah, é, porque aqui tem muito mexicano Aí eles... Ui! Eles devem consumir os funkos O hall da fama aqui dos Lakers Muito legal E aí pra cá tem o que mais? Tem dois restaurantes aqui Uma coisa que eu não tinha visto ainda era essa parte aqui, ó Blurras... Meu Deus, eu achei que era elástico de cabelo É um docinho... Ai, que delícia Nossa, que caríssimo Mas, ó, tem um monte de balinha nos pacotinhos Não tinha visto assim ainda Podia ter um docinho de leite, né? Um pezinho de moça Mas não tem, não É só essas balas aqui que parecem umas borrachas O que é isso? Nossa, que coisa cara! O que mais que tem aqui? Ó, um restaurante Vixe, acho que não tem lembrancinha aqui ainda não Ai, que fofinho, meu Deus Ai, é a menoim, gosto Esse eu gosto Adoro esse milhozinho aqui Hum, que delícia E aqui dá isso pra vocês entenderem essa estrada aqui Olha lá Tem carro lá Aí tem aqui Vai meio que fazendo círculo, né? Olha ali que doido Jesus, que medo Bem-vindos à Califórnia Chegamos na Califórnia E dois minutos aqui dentro O que a gente pode ver É que já tem muita coisa mexicana Los ticos elásticas Estão na cá Vamos ver se tem muitos ticos Mas é uma coisa que tem muito é doido, né? Bastante doido ali Passou um doido com umas duas bicicletas Não sei se é dele mesmo, né? Mas, enfim É, vamos ver como é que vai ser aqui a Califórnia, gente A gente não sabe muito bem onde vai dormir ainda Porque, como vocês sabem A Califórnia tá um pouquinho perigosa Vamos ver se é mais no centro Se tem uma região concentrada Como a maioria dos lugares Ou se tá meio geral mesmo Mas estou ansiosa Pra passear em Califórnia E aqui, ó A gente não tá na parte principal Mas os coqueiros já começam Olha que coisa mais linda, gente Bem característico de Los Angeles, né? Ai, tô animada pra passear, gente Deixa eu mostrar pra vocês um negócio Olha aqui Gente, Brasil! Que isso? Igualzinho Brasil Pra quem não sabe No Canadá Não pode passar pelo corredor Você é obrigado a andar atrás dos carros Mas, pelo jeito, aqui na Califórnia, não A gente tá em Burbling Hills Dando uma volta pra conhecer Burbling Hills Muito bonitinho aqui Ai, que gracinha Parece o Canadá, né? Que tem esses negócios Muito bonitinho Ó, Burbling Hills é tão chique Que tem pé de limão siciliano Não é aqueles limão lá do interior Aqueles laranjinha Olha isso! Mas perto do chão a galera já pegou já Ah, com certeza, né? Nossa, que coisa linda Olha que rosinha mais linda Nossa, você tá muito gringo Turista? O copinho da Stanley É, ó o carrinho ali, ó Ai, eu vou mostrar esse carrinho É muito fofo, meu Deus! Olha que pequenininho que ele é Segura aqui Ele é bem baixinho Olha que ruazinhas mais gracinhas aqui de Burbling Hill, gente Tô apaixonada E essa região aqui é mais limpa, né? É mais limpo Que pra lá, meu Deus do céu As árvores aqui, ó É, então O chão, ó Tudo muito limpinho Porque pra lá, misericórdia Uma sujeira Lá mais pro... Pra dar um tal Meu, quanto que não é uma casa dessa? Eu só fico pensando no seriado lá do Deluxury Aqui é apartamento Ah, é verdade Que gracinha Nossa Tô apaixonada As lojinhas daqui também começam, ó Chanel, tinha uma Valentina ali atrás Gente Os olhares de julgamento já começam, né? A gente decidiu que a gente vai almoçar aqui, ó Steak 48 A Meliana falou pra gente que é bem baratinho aqui Ó, tem Subway Olha, tem Subway É pros turistas mesmo Pros turistas Olha lá o que tem lá, ó Os Cybertruck roxos Nossa Faz no Stories que ele vai andar Vou esperar ele vir Será que ele vai vir aqui? Ah, eu vou esperar ele vir Olha só o Cybertruck ali, ó Bem normal Nossa Mas é feio, né? É estranho É muito feio Essa é o Rodeo Olha que bonito aqui, ó Versace Bastante loja chique Ah, é galeria de arte Olha que coisinha mais Linda essa roazinha Olha isso Só loja chique, né? Só loja de ricos Aqui é uma loja mais linda que a outra E aí, tipo assim Você vê que o povo é rico Gente, olha a Gucci Que coisa mais linda Meu Deus Montclair Balanceada aqui, ó Todas com segurança, né? Todas com segurança na porta Todas E com valet Então tem o valet Só pra pessoa vir Comprar na loja de luxo Mano, que Gucci mais linda Eu nunca vi uma Gucci tão linda assim Nossa, e todo lado aqui é só Com certeza o terraço é um café É Certeza Gucci osteria O que seria uma osteria? Gucci osteria Olha ali, ela tem Gucci osteria Deve ser um restaurante Meu Ó, e não para de ter loja de luxo Todas as marcas que vocês imaginarem de luxo Tem aqui Tem Bulgari Você pode comprar uma Bulgari ali Louis Vuitton Eu tava vendo que tem até fila pra entrar em algumas coisas Gente, bizarro esse lugar A gente achou um lugar humilde Que a gente pode comer Shake Shack A gente nunca comeu A gente nunca comeu Acabou de abrir um em Toronto Mas a gente vai comer aqui na fonte E vamos ver se é bom Eu acho que deve ser um pouco mais caro Não sei Porque é aqui no meio de Beverly Hills Quer comer em outro lugar? Não, eu quero comer aqui Mas eu acho que tá a rede Deve ser um pouco mais caro Ai, não sei Tô com medo Vamos ver Vou te mostrar os preços Ah, esse é cebola caramelizada Hum, mostarda de John Hum Esse parece bom também 11 e pouco Esse daqui é o smash, né? Que é mais simplesinho Peco, cheeseburger, sete e pouco É E daí tem outros aqui Ah Então, deixa eu ver se tem como tirar alguma coisa aqui Customize Ai, ó, tem Vou mostrar aqui pra vocês Ó, veio a batata, os dois hambúrguers E veio o milkshake e os molhinhos do Shake Shack Ai, gente, que bonitinho Nossa, tá cheiroso isso daqui Cheiroso o milkshake? Hum Nossa, pior que tá cheiroso mesmo Ai, eu não falei quanto saiu pra vocês Saiu 34 dólares por prova ainda Bom Muito bom Eu gosto do milkshake Eu adoro milkshake Eu gostei Bom, mas tem mais gosto de chocolate daqui de canela Nossa, eu adorei Eu adoro milkshake Gente, sensacional de bom A maionese lembra muito a maionese do madeiro Muito Muito gostoso Muito bom Ó, e só aqui em Beverly Hills mesmo Pra ter Ferrari vendendo É car rental Ah, é pra alugar Alugar aí, ó Quem quiser alugar uma Ferrari Ó, vamos alugar uma Ferrari pra dar uma voltinha, amor Nossa, já pensou? Ah, mas é aqui que eles alugam os carros pra andar lá no calçadão, né? É É real Será que é caro? Não sei, acho Senão a gente podia alugar Ah, deve ser caro Gente, terminamos o Shake Shack Muito bom Eu gostei É Shake Shaker, né? Shake Shack Shake Shack Maravilhoso E a maionese lembra muito a maionese do madeiro Hum Achamos muito gostoso E acessível O hambúrguer era 10zão 34 dólares E a gente comeu bem E gostoso Agora a gente vai... Que isso, gente Agora a gente vai na... O quê? Um Tiquezinho Não é Tiquezinho, mas Otávio Ah, achei que é Ah Quase morreu no coração, né? Achei que era o Tique Não, olha aqui, ó Não precisa chegar no... É autorização pra estacionar no condomínio dos nossos amigos Tá vendo esse carro aqui? É aquele Uber que dirige sozinho Não tem motorista Gente, eu queria muito pegar esse Uber Como faz? Será que é um aplicativo específico? Não Eu acho que é aquele Waymag ali, ó Waymo Waymo Mano, não tem motorista o negócio Não tem Dirige sozinho, literalmente Passa do lado Passa do lado Ali, ó A gente vai passar bem no ladinho dele Que loucura Ai, queria ficar do lado dele Olha aí, ó Tem motorista Ó, não tem ninguém Não tem nem passageiro Meu, que loucura O carro vai pra onde? Vai pegar o passageiro Mano, que loucura Sai da frente Certeza que é um clipe Que doce E aqui, ó Tem aquele robozinho Que ele faz entrega Gente, é muito legal Porque ele vai até Na porta do seu apartamento Ele parou no farol, amigo Ai, que educado que ele é Ai, que gracinha Estende Aqui é set de gravação O Paramonte Dos negócios de filme Ó, o Paramonte Aqui, ó Não Mas olha aqui, ó Na avenida principal Aqui, indo pra Pro sign É desse jeito Tem um monte, ó Nossa, tem um monte pra lá Os Otávio Muitos Eu imagino que aqui deve ser bem caro Mas eu não queria morar aqui, não Olha essas rosinhas aqui Meu pai Vai subir na serra Meu Deus Não moro aqui mais nunca Nossa Nossa, é muito pertinho Imagina quem mora ali no pico Nossa Nossa Todo mundo para ali Será que ali pode? Não pode, não Acho que pode Por isso que todo mundo para Que lindo Acho uma vaguinha Olha os chicos vendendo Gente, que lindo Olha lá, olha Nossa Mas olha aqui Só se puxar esse coninho Conseguimos achar uma vaguinha Para estacionar aqui Eu estou subindo lá Para a gente conseguir tirar uma foto dali É que aqui é o lugar onde não precisa fazer trilha Porque tem um outro lugar Que você tem que fazer uma trilha bem grandinha até Acho que é uma hora e pouco de trilha Para você chegar lá no letreiro em cima mesmo, né Aí aqui é onde as pessoas tiram foto de baixo Agora que a gente tenha sorte de achar alguém que tire uma foto boa E olha só que legal A gente estava tirando foto aqui Aí do nada a moça apareceu com uma folhinha de jornal Uma folhinha de jornal antiga, ó Com a nossa foto Gente, eu nem vi ela fazendo isso Juro Aí a gente pediu para ela tirar uma foto nossa também E a gente viu que é por doação Então a gente vai dar uns 5 dólares ali para eles Não sei para que que é Mas eu achei muito legal E aí a gente vai dar uma recordação, né Estamos saindo aqui do Hollywood Sai Pois é Gente, que lindo A gente errou a trilha, mas deu certo É, fica a dica Bem no começo Vai ter uma placa falando que não permite carros Mas você continua subindo Aí você vai passar para uma parte Que começa a ver o letreiro Mas não tem onde estacionar Segue reto Segue reto que você vai ver essa parte aqui E aí você tem que rezar E é lotado de turista ali Para achar uma vaga ali E olha esse lado aqui que bonito Olha lá o policial passando Ixi Vamos embora antes que dê uma multa Mas olha que coisa mais linda, gente Vale super a pena ver aqui E quem gosta de trilha Fique à vontade para fazer uma trilha de uma hora e meia E ver o sign de costas Porque não é de frente Eu até falei para a Ana Paula Eu esperava que fosse maior Não sei, acho que nos filmes, né Eles mostram o negócio pertinho É, que aqui parece bem menor, assim De perto Mas fica muito bonito Valeu super a pena Ó, e aí como a gente fez a doação em dinheiro Ele deu mais duas fotinhas Não, mas o engraçado, você mostrou como que foi antes? A gente estava... É, sim A gente não sabe da onde veio a foto É, a gente estava batendo foto Do nada que apareceu uma foto Ela veio, trouxe um papel impresso Não, e a minha está muito mais doida Porque parece que eu estou olhando para a câmera Aham, eu acho que ele veio do lado Muito doido E aí depois ele chamou a gente Como a gente doou dinheiro Ele chamou para dar mais duas Lindas, olha o que ele tirou da gente Um papelzinho E aí você doa o quanto você quiser Está aqui o Instagram deles Para quem quiser acompanhar Eles são bem legais Eles são ucranianos Casal da Ucrânia E foi super fofo A gente amou É, agora vamos lá Bora E ó, não vem dar uma de engraçadinho aqui Querer parar onde dá Os caras pararem ali na contramão O policial já está multando Bem feito Eles acham que mandam aqui nas paradas Nossa, olha as casas lá em cima Meu Deus Dá uma olhada aí nas ruasinhas Olha, agora a gente está descendo As ruasinhas bem apertadinhas As casas bem escondidas Quase que não dá para entrar Nossa Olha a casa lá, ó É, aqui é a rua Eu falei, meu Deus, onde você está parando? A gente está chegando agora na imobiliária Da série lá Deluxury Eu queria muito tirar uma foto com eles Mas acho que não vai rolar Mas olha aqui que lindo Ah Nossa, eu estou me sentindo dentro da série Onde a gente ia indo primeiro Era só o head office Parece, era dentro de um prédio comercial Mas agora parece que a gente achou onde é que é O escritório mesmo Ai amor, eu acho que é aqui Ai, eu estou emocionada Meu, eu estou emocionada Olha aqui que legal Meu Deus Que lindo Ó, e aí lá em cima É onde eles mostram aquelas mansões milionárias Gente, é muito doido Porque tipo assim Eles andam aqui nessas sozinhas, né Então tem chance de encontrar eles Falei para o Luiz Que é só ver umas patricinhas loiras De salto e vestido curto Que é elas É Como aqui são gravados muitos filmes Séries Clipes, enfim Tem muita propaganda de filme Tipo, nessa rua aqui Eu já vi uns 10 filmes Uns 10 seriados Olha lá, o Baby Hannah Baby Hannah Que mais Tinha até o do Da ansiedade lá Como é que é o novo desenho Ah, esqueci Ah, esqueci Mas olha, tem mais de um milhão Para lá Inside Out É aquele lá Tem vários Tem vários Isso aqui é o do Ed Murphy É então Foi o que eu mostrei Mas série gravada em Beverly Hills Nossa, como que a suculenta está ali em cima Tem suculenta pendurada Meu Deus Nossa, é muito legal Agora a gente vai conhecer o Beverly Center A oportunidade de achar a gente famosa aqui também Porque diz que esse shopping é bem chique Aí ali na frente tem uma Marshalls Que a gente vai dar uma olhadinha depois Mas vamos conhecer Já começa aquele elevador é chique Olha Nossa Uau Legal, aqui no shopping tem um lugar de salada pronto Então você pode pegar o ovo cozido Pode pegar o wrap Pode pegar a salada E aí aqui estão os preços para vocês irem R$ 9,99 R$ 11,49 Achei bem bonitinho Parece que é gostoso Gente, eu esqueci de gravar para vocês A gente veio no mexicano De beira de estrada De rua De rua Comida de rua Igual do Brasil Que tem aquelas barraquinhas Vou mostrar para vocês Aí a gente já está comendo aqui Tacos alopostor Tortinhas Quesadilhas É, quesadilhas E é cheio E água fresca Ontem a gente passou aqui Era quase 11 e pouco da noite Lotado Lotado E já está encheio Olha isso, peraí Lá é um bufezinho Que você pode pegar Pepino Molinho Limão E aí depois eu mostro lá na frente para vocês Mas foi tudo isso aqui de comida E deu R$ 25 R$ 25 A gente deu tipo isso tudo Deu R$ 30 Uma delícia Deixa eu mostrar aqui Bombando E aí lá ele faz a carne Dos negocinhos Gente, ele é muito bom Ele joga o abacaxi para cima Olha lá, deixa ele fazer O abacaxi cai direto na tortilha Muito legal Muito, muito gostoso E não é caro Agora eu chamo um help para ele lá Que ele está corrido Está bombando Está pegando fogo Meu Deus Está lá correntinho Olha lá Ele não vai jogar o abacaxi agora Mas é muito legal Bem bonitinho aqui A gente gostou muito Curiosidade sobre a Califórnia Califórnia todo dia de noite é frio Gente, eu estou me tremendo de frio Nem sei quantos graus está Quantos graus está, será? Não sei Mas é bem frio aqui durante a noite E falaram que é sempre assim Tipo, não vai ficar tão quente 18 graus 18 graus 18 graus é frio Estou, ó Arrepiada, meu Deus do céu Bom dia Bom dia Seguimos os nossos dias aqui Na Califórnia Agora a gente veio no mercado municipal De Los Angeles Para conhecer A gente adora o mercado municipal Tem umas bebidinhas Uns drinks bonitinhos Tem comidas Ó, bem bonitinho E aqui é perto de Chinatown também Pelo que os nossos amigos falaram Ó, ali tem um barzinho Mó legal, ó Nossa, é enorme Olha isso Ó, aí tem umas baker O que é isso? Não Tá longe de ser pão francês Tem croissant Olha que bonitos os croissants Água fresca Olha que bonito a água fresca É aquele spice, né? É Tem cooks aqui Olha que bonitos os cooks Hum, de limão Deve ser bom Limão e lavanda Delícia Aí aqui tem uns hambúrguers Uns negócios também Nossa, tem muita comida aqui Jaritos Olha Que legal E olha o donuts que a gente achou aqui Nossa, olha Parece bomba De coco queimado de brigadeiro Nossa, aquele ali parece sonho Olha que deliciosa Eu quero um Nossa Ó lá, ó E lá tá os preços pra vocês verem Os mais famosos deles São esses dois aqui mesmo Que é o de morango E o de pêssego Aí eles são tipo 7 dólares Mas a gente vai pegar o normal mesmo Eu quero o de coco Pequenininho Mas esse aqui também tá tão bonito Mas olha o tamanho dele E ela acabou me dando mais um Eu não sei se era porque o meu era pequenininho Ou sei lá Mas ela me deu mais um Vamos achar um lugar pra gente sentar E aí a gente provou Quero, mas eu não gostei de sentar da ninho Porque eu vou achar na pura mesmo Não Ah, é Mr. Donuts Mr. Donuts Não tá É Donuts Man Donuts Man Vou deixar aqui pra vocês virem conhecer Uma querida Nosso último dia aqui na Califórnia E a gente tá onde? A gente tá num parque fazendo churrasco Vou mostrar pra vocês aqui Milena Fazendo churrasquinho Bem de acampamento mesmo Bem despreparado Só pra gente poder almoçar Que hoje tem o quê? Hoje tem Copa América E aí vamos almoçar Pra poder ir pra Copa América Bruno, eu tô confiando em você, hein Tô confiando nos seus poderes Deixa pra mim Profissional Então tá bom Vou ficar aqui só esperando minha comida Eu também Tchau 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 Obrigado.